O estúdio aqui, transmitindo ao vivo, pelo live. Eu sou o Ricardo Filipim, esse é o Fernando Milaré, Diego Morini. Temos aqui os nossos dois convidados para o primeiro programa de estreia do Esporte Falado. Marina Zabrit, capitã da seleção brasileira de polo aquático. E o Chico Barreto, que vai disputar a Olimpíada na ginástica artística, também confirmados os dois no Rio 2016. A gente vai fazer um bate-papo aqui com eles, sobre como está a preparação e como que está sendo essa expectativa para os Jogos aí. Primeiro, boa noite, obrigado por comparecerem aí. Boa noite, obrigada pelo convite e pela oportunidade de participar da estreia do programa de vocês. Boa sorte aí nas próximas transmissões também. Obrigado, senhor. Vendo comigo na hora? É isso aí, também quero agradecer a oportunidade de poder estar divulgando o esporte brasileiro. Agora essa retinha final para os Jogos Olímpicos. Vamos bater um bate-papo legal aí. E agradeço a oportunidade. Boa e handball, além da modalidade dos dois, é claro. Quero dizer também que temos mais dois participantes. O Márcio está por trás das câmeras aí, nos auxiliando bastante. E o Claudião, que quem tiver informações, por favor nos passe, porque já faz só alguns dias que nós não temos um visto. E para completar a nossa equipe, tem ali o nosso mascote, que é o Du Cabralho. Qualquer pergunta que vocês tiverem, pode passar para ele, que ele será bem atendido. Ok? Como é que está a perspectiva de vocês para os Jogos? Como é que está a preparação de vocês aí? A gente sabe que o Polo viaja amanhã para disputar uma competição. Chico, você tem alguma viagem também preparada aí? Bom, a gente continua fazendo a preparação aqui em São Bernardo, preparação lá no Rio, que é onde a gente entra na vila, e começa a fazer os treinamentos lá nos ginásios, na Arena Olímpica e tal. Mas para a gente não tem mais competição. Agora o foco é totalmente político, o foco é na equipe. E só assim, não tem mais o que fazer. É pouco tempo para a gente. A ginástica inicia no dia 6, logo no segundo dia já. E aí, agora é manter treinamento, foco. Vocês têm a possibilidade de ir para a abertura ou não? Não, já foi cancelada. É verdade, já. O ordenador. Então a primeira coisa que ele falou foi, ó, abertura, ninguém vai. Talvez que no outro dia, no dia seguinte, a competição. Não gostei, Mariana. Já a gente, como você falou, está indo para a Espanha para participar de um campeonato um pouco preparatório, realmente preparatório para as Olimpíadas. Por enquanto, estou confirmada a seleção da Espanha, a seleção da China. A Itália, a gente não tem certeza se vai, mas inicialmente a ideia era que a seleção italiana também fosse. É um campeonato que seria do dia 20 ao dia 24, volta 25 e a gente entra na Vila dia 3. A gente entra um pouco mais perto da abertura. Ao contrário dele, a gente vai poder participar da abertura. Nosso primeiro jogo é só dia 9, então tem bastante tempo. Mas agora também a gente voltou da China, da Liga Mundial, que foi um campeonato bem importante, porque a gente conseguiu jogar com... Só tinha uma seleção que veio para a Olimpíada, né? Que era o Canadá, que estava no lugar da Hungria que vai para a Olimpíada. Então foi um campeonato muito importante para a gente. Para ver como é que a gente está, a gente conseguiu fazer jogos super apertados com todos os times que estão na nossa chave. A gente perdeu de um gol da Itália, contra a Rússia a gente não jogou, e contra a Austrália perdemos de um gol também que também está na nossa chave. Então foi uma competição importante, mesmo estando cansadas, ainda com o grupo ainda não definido. Então foi muito importante para a gente esse campeonato. E agora a última chance dos ajustes finais, como a gente fala, é lá na Espanha. E Chico, dentre os nossos maiores adversários, qual a expectativa? Quais são as seleções que vêm com total poder para disputar os finais e ganhar? Quais são os nossos maiores rivais, os maiores nomes que vêm dessa Olimpíada? Olha, a ginástica é bem previsível. A gente tem os grandes nomes, mas cada ano muda esses grandes nomes. Sempre está aparecendo alguém novo no pedaço, mas a gente sempre tem a tradição da China ser uma equipe muito forte, a atual campeã mundial, que é o Japão, também muito forte. Vem a Grã-Bretanha, que vem crescendo a cada ano também. E a gente não pode descartar também os Estados Unidos, que tem a tradição forte também. A gente chama de G5, que é o Japão, os Estados Unidos, China, Grã-Bretanha e Rússia. E aí, são os outros países que brigam para entrar no G5. E esses outros países estaremos lá. Sim, aí vem Brasil, Suíça, Alemanha e Coreia. Que é um nível bem parecido, que briga para... Nessa imprevisibilidade que você fala da ginástica, a gente cita a China, que sempre aparece com um atleta novo, mas a gente sempre acha que é o mesmo da Olimpíada passada. Os caras não dizem muito. Os caras não dizem muito. É o cara novo, mas parece que é o da Olimpíada passada. Os caras vêm com poder total, os caras vêm forte. A equipe chinesa é nova, acho que eles estão há uns três anos com esse truco aí. Mas ano passado eles perderam, eles caíram em terceiro lugar. E de acordo com alguns vídeos dos campeonatos nacionais que eles tiveram, que eu acompanhei, dá para perceber que eles conseguiram evoluir do ano passado para esse ano. e eles vêm forte para tentar brigar com o Japão, que eu acredito que são os dois países mais fortes. E aí tem os especialistas, são as vagas individuais, que aí cada aparelho tem uma peça-chave ali, de cada país, cada cara, no solo, no cavalo, na argola, no salto, na pararela e na barra. No individual geral, a gente pode dizer que o Shimura seria alguém a ser batido? Vixe, com certeza, o cara seis vezes campeão mundial, campeão olímpico, seis vezes consecutivos, então é o cara a ser batido, todo mundo quer pegar ele. E acho que todo mundo tem essa ansiedade e curiosidade, porque sempre tem uns três, uns cinco caras aí que tem um nível para ganhar dele, mas nunca acerta, o cara não faz a competição perfeita para ganhar, porque tem muita gente que também tem condições de ganhar, mas o cara é campeão por causa disso, ele é impecável. No individual geral, inclusive conversando com a comissão, observando algumas informações lá, essa seleção foi montada dentro das avaliações, das competições, que foram realizadas esses dois. E a gente não tem uma nota reserva, são cinco ginastas que compõem a equipe, quatro ginastas que sobem no aparelho, e a nota da equipe, somente três. Então, teremos três notas justas, e tem descarte. Então, na paralela ao cavalo, não vai ter a só nota de descarte. Três tem que acertar, porque senão entra uma nota com queda. Ou uma nota ruim, enfim. Então, mas aí, querendo ou não, tem uma possibilidade final de equipe também, não tem uma chance de equipe também. Os três indo bem, as três notas serão boas, e aí uma chance de final de equipe também. Pode pôr a torcida aí. Como eu disse anteriormente, historicamente o país tem vários problemas com a opção psicológica, na hora do vamos ver, na hora dos Jogos Olímpicos, na hora de pressão. Então, especialmente se a gente compara às vezes com países como o Rússia, Estados Unidos, que os atletas têm um psicológico muito bom, são curiosos na hora da decisão. Eu queria saber como está a preparação psicológica de vocês. Então, tem a gente que fala, mas... Estou voltando lá. Pela primeira vez o polo feminino do Brasil está participando nos Jogos Olímpicos, então, assim, a gente não tem muita ideia realmente de como vai ser essa pressão psicológica e tal. E também pela primeira vez, coincidentemente, a gente está fazendo com esse grupo um trabalho com o psicólogo Alessandra Dutra, que ela começou em fevereiro com a gente. É muito importante, porque historicamente o nosso time, por mais, por exemplo, eu jogo há 19 anos, eu sou muito inexperiente na parte de campeonato internacional. Então, por exemplo, eu pego uma unha da Itália, que joga há 5 anos, ela tem muito mais jogo internacional do que eu. Então, ela está muito mais acostumada com essa rotina de jogo atrás de jogo, atrás de jogo, coisa que a gente não está acostumada. Então, muitas vezes o que acontecia no princípio era que eu ia jogar uma partida, se fosse bem ou se fosse mal, a gente acabava carregando essa partida por, sei lá, um dia inteiro, e aí já estava na hora de jogar o próximo jogo, a gente já estava com a outra partida na cabeça. Isso começou a... Isso era um problema realmente para a gente. Então, o trabalho psicológico foi muito importante, porque está proporcionando ferramentas para a gente conseguir se concentrar mais para a partida, e não em fatores que, por exemplo, na Olimpíada que vão ser muito... que vão contar com torcida, o adversário que ganha força, e a gente tem que manter concentrado no que a gente estava para fazer. Bom, é... Acho que na reta final, acho que o fundamental agora é só o mental mesmo, é só o psicológico, porque não tem mais o que treinar, a gente consegue lapidar os movimentos e tal, limpar, mas o psicológico ajuda muito, nessa fase final. A gente faz o acompanhamento... Eu tenho o Vinte São Caetano, com acompanhamento com a Cristina, que me ensinou muitas coisas, desde os 14 anos eu tenho esse acompanhamento, e agora no Pinheiros eu tenho acompanhamento com a Carla e dele. também é bem parecido o programa e tal. E a gente sempre mantém, mantém visualizações, mantém inspiração, tudo que pode ajudar a você concentrar, estar preparado para diversidades, ansiedade, que é uma coisa que a gente tem que controlar muito, de querer chegar logo no momento. E tudo isso tem que estar equilibrado para você não atropelar e tal. E na ginástica, é o que a gente estava brincando aqui, é uma chance, é um momento, é um minuto que você tem para fazer, você treinou quatro anos para um minuto, e você não tem desculpa, não tem o que fazer. Então você tem que estar preparado, tanto fisicamente, quanto psicologicamente. Então acho que nessa fase é fundamental a psicologia envolvida ali toda no trabalho. E aí, querendo comparar, eu acho que com outros países, eu acho que a gente tem que ir com calma. Eles, eu acho que é a primeira vez que a gente está indo com uma equipe. Se você pegar a primeira vez que a China foi com uma equipe, nossa! Então é uma fase que a gente está passando, a gente está sendo pobaia, parece, de tudo. Então são muitas coisas novas que estão chegando para a gente. E a gente está super bem, e a gente está respondendo bem a isso. Então eu pensei assim, como que foi a época que eles, a primeira vez deles, como que eles passaram por tudo isso? Mas eu acho que a gente está no caminho certo, a gente está no caminho bom. Pô, que legal! Mas é engraçado, assim, nesse ponto que, por mais que, por exemplo, comigo, assim, que eu sinto, assim, por mais que todo mundo fale assim, ai, como que você está? Estão bem preparadas, né? Está tudo pronto para mim. Eu sei que, assim, eu estou me preparando, óbvio, a gente se prepara sempre para uma coisa que você acha que vai ser daquele jeito, mas a gente, por ser, que nem ele falou, cobaia, a primeira seleção também que está indo para os primeiros Jogos Olímpicos é uma seleção feminina, a gente sabe que na hora que a gente entrar lá, a gente tem que estar, não preparado, mas super preparado, porque a tendência é se entrar naquele mundo, se ficar, né, é muita novidade ao mesmo tempo. A gente acaba sendo espelhos para as próximas gerações. E a gente sempre quer responder positivo, né? Você é a melhor imagem do espelho. Você é a imagem mais bonita do Florentino. Você é a imagem do Florentino. Você é a imagem do Florentino. Não dá falta do Florentino. A gente quer dar uma boa noite aqui para o Cris, Cristiano Albino. Vixe, conhece? O cara está esgalizando. O cara está olhando. Ark Scott, Supervisor de Esmeralda, Érica Sofiati e Alex Turubia. Minha mãe. É? É? O Sofiati está ligado. Aí, ó. Está vendo? É, é, é. Tem duas perguntas aqui importantes. Uma do Alex Turubia. Alex Turubia, desculpa. Dos dois, qual a chance real de medalha para a gente? Vamos esquecer um pouquinho também assim, Ah, sim, isso, isso. É, nós temos uma, uma diferença que nós acompanhamos de perto vocês dois, né? Então, nós sabemos do grande potencial dos dois e do que vocês podem fazer. E para vocês? O que que vocês acham de chance, assim? É, na minha visão, não sei, Fernando e Jair, eu acho que vocês dois são pessoas com totais chances de chegar em uma disputa de medalha aí. É, então, de vocês. Vocês também estão confiantes para isso? Então, né? Então, é, 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 é aquele negócio. Se o, se a gente conseguir fazer o que a gente está acostumado a fazer todo dia no treino, a gente realmente acredita muito nessa possibilidade de medalha. É uma coisa muito real para a gente ir analisando os jogos que a gente fez, assim, são detalhes dos detalhes que faltam para a gente ganhar dessas equipes que estão, que a gente está fazendo de jogo duro. Então, a única coisa que realmente a gente acredita que pode afetar não é físico, não é tático, não é nada. É o que ele falou, é a parte psicológica agora. É, não é, mas se tudo isso, se a gente encaixar essa parte psicológica com que a gente sabe fazer, Acho que a parte psicológica, como vocês falaram também, é a questão do, da experiência dos jogos internacionais, né? De ter competições internacionais constantemente. E aí, trazendo um pouquinho também para a questão do handball, a seleção feminina júnior acabou agora, essa semana, o campeonato mundial lá na Rússia, eles ficaram em 11º lugar, onde na primeira fase perderam de um gol para a Croácia e de um gol para uma outra seleção que é super forte, que eu não lembro agora de cabeça. Mas, enfim, são seleções que antigamente entravam para fazer saldo no Brasil e hoje sabem que se não correr e não fizer ali o que tiver que ser feito bonitinho, vai tomar chapéu. A seleção masculina mesmo juvenil do Brasil, que também já ia lá para fazer saldo, nos dois últimos mundiais que fomos para lá, vem também melhorando gradativamente, fazendo jogos super duros com as outras seleções e a hora que a gente se encontra ali no corredor para entrar dentro da quadra, os caras já olham e falam, putz, vamos ter que correr. Os caras ainda têm a confiança de que vão ganhar o jogo, mas já sabem que vão ter que correr. então acho que esse número de jogos internacionais, mais competições, também acho que faz com que a gente cresça e melhore. A questão física, já vimos tanto aqui que treina tanto aqui como lá, os trabalhos, eu pego vídeos do Quintalê, que é do Handball, pego vídeos dos Estados Unidos que tem as preparações físicas e o que é feito lá é feito aqui. Inclusive a gente até brinca que não é o que é feito, mas como é feito, como é passado para a treina. A questão psicológica está tendo um trabalho de excelentes profissionais. Tem uns trabalhos técnicos, então os técnicos tanto internacionais que passam por aqui e deixam um legado quanto os próprios técnicos nacionais que estão cada vez melhor se estudando e se aprofundando no esquema. Então acredito que a questão seja, ou é a minha dúvida, essa questão de jogos internacionais, competições mais duras é que talvez faça diferença. É bem isso, a gente, desculpa, a gente estava jogando, a gente jogou contra a Itália que eu falei nessa liga mundial na China e aí você fala de 7 a 6, é um jogo fantástico realmente que a gente fez porque o último jogo que a gente já fez a gente já tomou uma lavada. Aí você vê a história do jogo e você fala assim, nossa, impressionante, eu estava ganhando de 4 a 1, entendeu? Então assim, não é que a outra equipe é melhor, muito melhor que a gente, mas não é. São tão experientes que, e a gente tão inexperiente que a gente não soube administrar a partida e elas muito pelo contrário, souberam manter exatamente a tática que elas fazem o jogo inteiro e com calma, entendeu? Porque, vamos com calma que se a gente fizer o que a gente está acostumado, a gente vai conseguir marcar a gol. E assim, o jogo acabou 7 a 6. Então é isso que você falou, entendeu? É a experiência, é a experiência. Com certeza, se a gente fosse uma equipe tão rodada com tantos jogos internacionais, seria dificílimo conseguir virar esse placar. A experiência da ITV é que a equipe mais experiente entende que o jogo só acaba quando termina. A equipe inexperiente tem que ter uma ansiedade de acabar logo para fazer o resultado. Já me dou o resultado. Já me dou o resultado. O que você acha? Bom, é complicado a gente falar de medalha na ginástica. A gente foca muito em acertar o que a gente faz no treinamento. Porque o resultado, a medalha é sempre consequência do nosso trabalho. Então, o foco principal são as finais. Na ginástica tem muito você chegar na final. É o primeiro passo de chegar na final. Porque na final zera tudo. E aí tudo pode acontecer. Tanto o melhor pode escorregar, quanto o pior pode superar. Então, eu acho que o principal é o primeiro dia, são as classificatórias e alcançar a final. Eu acho que o objetivo principal é alcançar a final. E aí, chega na final, é final, é final, a gente sempre fala que final é final. Você acha que está com a grande chance da... Então, aí tem o Diego no solo, tem o Sérgio Sazak, que está soltando bem, tem a barra fixa também, o Arthur Nouri, que faz solo muito bem, que faz barra fixa muito bem, o Arthur Zanetti na argolas, e eu na barra fixa, que em alguns treinamentos eu tive uma melhora de nota final e uma possível nota com chance de final também. Mas é o momento, é estar bem fisicamente, psicologicamente, o momento, ginástica é muito momento. A gente pegou ano passado o Arthur Zanetti, campeão olímpico fora da final, o Eps Onderland, que é um holandês, campeão olímpico, campeão mundial fora da final também. Então, ginástica tem momento, muito certo, é. Então, a gente espera que seja o nosso momento e que a seleção brasileira consiga alcançar o máximo de finais e aí na final deixa aquele caldeirão, aquela arena pegar fogo e a torcida brasileira soprar a favor pra gente. Pergunta do Arke aqui, qual a maior dificuldade encontrada nessa reta final? Estrutural, físico ou psicológico? Psicológico, acho que vocês responderam aí bem que é o trabalho, né? E eu queria pegar um gancho, como é que está a expectativa pra ver as instalações do Rio? O Polo Apático não teve um torneio teste como a natação teve, né? E a ginástica? Nossa, pra gente estar... Vocês, como que ia estar essa expectativa dos dois? Primeiro de entrar na vila, ver as estruturas, eu tive a oportunidade de ver a piscina, não conheço o ginásio de ginástica, a piscina está maravilhosa, é uma das maiores, mais bonitas que eu vi na minha vida, mas como é que estão vocês? Vocês estão ansiosos pras estruturas, pra vila? Só não sei. Respondendo a primeira parte da pergunta. É, respondendo a primeira, se é estrutural, físico ou psicológico, e a minha pergunta, como que vocês estão com essa ansiedade? Eu acho que a maior dificuldade, com certeza, é psicológico. Até porque, se você pensar muito agora, não tem muito mais o que mudar tanto a parte física, entendeu? O que tinha que ter sido feito de ganho físico, por exemplo, pra gente que joga, a preparação física já foi feita, basicamente. Não dá pra você falar assim, agora eu quero que as atletas ganhem, cada uma ganha mais 2 quilos, ou melhore tantos segundos na ratação. Já passou essa parte, entendeu? Estrutural, a gente, com isso a gente não tem problema, porque a gente treina direto lá no Pinheiros e tudo, então acho que essa não é a questão pra gente. Agora, psicológico, acho que é o que pega mais, é preparar pra uma coisa completamente nova que a gente nunca teve, nunca participou, né? E, quanto à pergunta do Ricardo, você está falando do estádio olímpico, mas a gente não vai jogar lá, até as finais, então a gente não vai jogar lá. Vai entrar na piscina lá, bonitona, nova, não tem esse foco não, vai entrar lá. Primeiro a gente está pensando lá, tem que ser... que você vai tirar uma selfie, mas você vai entrar. Não, mas primeiro a gente vai jogar no Marialenque, que já é uma piscina conhecida de nós, que é bonita, o que facilita um pouco, porque já é um ambiente conhecido, mas, estamos na ansiedade, mil, ainda mais só de imaginar a arquivancada lotada, e aí a gente volta para a parte psicológica. É uma ansiedade do Cabral, né? O Cabral é cheirão, não, eu acho que questão física, a seleção inteira estava preparada, a escola psicológica também, a gente passou por uns períodos aí, seis meses, muito difícil para decidir a equipe. E agora, cintura, a gente está treinando São Bernardo, e a gente ficou seis meses no Rio de Janeiro, no calor forte, e aí agora a gente chegou aqui num frio, num frio. É gostoso São Paulo. Semana passada, nossa, foi, nossa, foi muito difícil. São Bernardo, você calcula 3 graus abaixo de São Paulo. Não, 3 graus. Dentro da ginásio, é pior que fora, cara. Então, eu saio de casa, que eu moro, aqui próximo a São Caetano, saio de permuta, tal, tranquilo, eu chego lá, e falo, não, mentira que está esse frio. Então, acho que a maior dificuldade nossa agora está sendo frio, muito frio. Essa semana está muito boa, está quente, tal, mas a gente já viu que semana que vem, vai volver, então, e aí, eu acho que é a maior, é a maior dificuldade nossa para o momento, porque a gente, uma coisa que a gente não estava acostumado, a gente veio de uma avaliação na Suíça, que lá, estava o clima do Brasil, mas, o ginásio é climatizado, então, a gente não tem preocupação com isso, não tem problema com isso, então, está sendo mais difícil adaptar com o frio. E as instalações olímpicas, a gente ficou seis meses treinando na arena, não é na arena principal, é um espaço ali do lado, é a arena de aquecimento, a gente tem uma noção da estrutura que está sendo montada, eu acho que talvez a ansiedade é mais de vila, essas coisas que a gente ainda não conhece, tal, o clima, mas questões de ginásio, essas coisas, a gente já está um pouco mais adaptado. O olho dos dois brilha, né, cara? vai, 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 está disputando a Olimpíada, está ficando noidária, quem puder colaborar aí com aquecimento, vai lá no ginásio dessa semana, será muito bem-vindo. Uma pergunta aqui, que ela é mais, são duas perguntas, é, interessantes, uma é do, Alain Fernandes, é, por que que tanta gente foge do Brasil, que vai treinar em outro lugar, e o que precisa para a gente alcançar um patamar, de, excelência, de vocês para cima, o que precisa para a gente ter mais marinas, mais chicos, mais noris, mais noris? É, mais. Mais, mais, porque são dois, são os aletas, e os dois, mais, 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 o que precisa para a gente ter mais Isabelas, que foi, é, segunda melhor jogadora do mundo, o que precisa, por que que o pessoal vai embora, e o que precisa fazer para isso acontecer, para não irem mais? Bem, eu vou falar do Polo, que assim, é, realmente, o que eu acho que falta, é gente praticando, né, por exemplo, você pega os Estados Unidos, que tem, só na Califórnia, mais de 100 times, aí você vai para a Itália, você pega um, um campeonato nacional, com 60, 60 times também, divididos, tudo bem, em A, B, C, mas você, você pega, entendeu? E falta a quantidade, entendeu? De lá você tiver a qualidade, na verdade, e, e você acaba criando, eu acho que, muito importante para você ter, ter muita menina, com muita qualidade, é a competitividade entre, entre as atletas, eu querer ser melhor, oi? Ah, não, pode falar, eu querer ser melhor, que a Isa, por exemplo, na natação, no treino, na defesa, eu ter alguém na minha cola, o tempo inteiro, que se não, tira o meu lugar na seleção, eu acho que acaba, fazendo você melhorar, simplesmente, querer ser melhor, entendeu? Se você for ter, para ser atleta mesmo, de performance, é isso que eu acho que impulsiona, é, você a treinar e melhorar. Você acha que, essa parte, de maior competitividade, principalmente, lá fora, tem 60 times, um local, um centro de elite, outro, e todas essas equipes, passam também, por uma questão financeira, acho que essa parte, financeira também, ou não seria, tão fundamental, o que seria, fundamental, para a gente ter, uma liga, com 20 equipes, por exemplo, de polo aquático, aqui no Brasil? Então, aqui, no Brasil, historicamente, o polo é um esporte, infelizmente, de elite, por que infelizmente? Porque esse é, é muito limitado aos clubes, entendeu? Clube Pinheiros, Clube Paulistano, Paineiras, que são clubes que, principalmente agora, que tem, que não são tão abertos, para as pessoas, entrarem e praticarem esportes, que exigem um certo poder monetário, né? Então, assim, isso dificulta muito a prática. A única saída que a gente vê, é fazer, por exemplo, em Bauru, tem um projeto, que chama, a BDA, né? de Bauru, e, é um senhor que ele investiu o dinheiro que ele ia gastar com o imposto, né? Da lei de incentivo, e construiu duas piscinas de 50, pegou o clube que tinha lá e montou, e hoje esse projeto está ganhando todas as categorias de base, porque são mais de duas mil crianças, entendeu? Então, assim, tem público, entendeu? Quando você vê, aqui em São Paulo, tinha um que eu trabalhei, que chamava Clube Escola, em 2010, que eu trabalhei, em 2010, tinha também quase duas mil crianças, então, assim, público tem, o que falta, é difícil você achar onde treinar, né? Porque são clubes fechados, e quando você acha um projeto social assim, por exemplo, o Flamengo é muito alimentado por um projeto da Rocinha, entendeu? Inclusive, o menino desse projeto que você trabalhou hoje, jogou, fora do Brasil e voltou, que é a Tati, que é uma... A Tati, uma cadeirinha do Pinheiros, ela continua até... Foi para o Pinheiros, foi para o Pinheiros, ela participou para uma... A gente tinha uma parte no Clube Escola, que era mais de performance, para participar de campeonatos estaduais, nacionais, e de lá, as crianças eram distribuídas nos clubes. E ela continuou, e hoje ela está nos Estados Unidos, participando do Junior Olympics, que é uma competição que eles têm lá. E aí volta na pergunta do nosso equipe, que estava aí acompanhando a gente, que aí a atleta sai do Brasil, mas uma vez ela saiu por conta da falta de competitividade. E você, o que você acha disso? A gente tem pouquíssimos casos que o atleta da ginástica sai para treinar fora e volta. Eu acho que isso... Eu não conheço nenhum que treinou lá fora e veio competir. Você nunca saiu do Brasil? Você foi feito aqui e ficou aqui? Sim, sim. E todos que eu conheço também foram feitos aqui. E eu acho que tem muitos casos de treinadores que vão dar treino logo fora. Eu acho que talvez por conta de qualidade de vida, ginásio, o que falta para trabalhar. Talvez por causa disso, mas ginastas, eu acho que... Legal. Então a ginástica tem um patamar diferente. Você acha que a gente sentisse uma estrutura de aparelhagem melhor, não tivesse um êxodo de técnicas, a gente podia ter mais tipos, mais maturos. É difícil a gente falar de aparelhagem, por quê? A minha geração, e a geração dos meninos mais novos que eu, foi criada numa aparelhagem muito ruim. O Arthur Zanetti foi criado numa aparelhagem muito ruim. E chegou ao auge do auge. E a molecada de hoje treina numa aparelhagem muito boa. E a geração não é igual a nossa. E é legal isso. É até uma crítica que eu faço para a cultura que a gente está vivendo. Que a molecada hoje da minha idade lá, tem algumas exceções, tem uma molecadinha muito boa. Mas a quantidade e aquela garra que a gente tinha, que apanhava e queria mais, eu não consigo ver essa molecada, essa garra. E alguns clubes tem, não dá para generalizar tudo. mas eu sinto, eu sinto que talvez a cultura, a internet, essa... Video game, né? Essas coisas, talvez a minha geração sofreu mais. A do Cristiano que está assistindo sofreu mais que a minha ainda. Então, eu acho que eles têm tudo hoje em dia. Hoje tem um monte de gente que... Bolsa atleta, que incentiva. Dinheiro, eu acho que também não falta. Eu acho que isso faz mais. Então, talvez eu acho que falta um pouco querer mais. A molecadinha precisa querer mais, porque nada... Não vai ser fácil como eles acham que é. E isso, entrando na onda dele, entra também para o nosso esporte também. Eu já conversei com alguns outros esportes que falam que a geração não está sendo feita, não está sendo a mesma que... E assim, quer viajar, ah, eu falo como paga, vai me pagar a viagem. A gente... Não é que eu via, obviamente, o polo como um jeito de viajar, mas é óbvio que a gente também... Você também criou uma expectativa como criança era aquilo, né? Sim. Hoje em dia não tem. Ah, eu quero fazer isso. Ah, o pai dá, entendeu? Ah, mas é muito mais legal ficar em casa jogando duas horas de videogame do que eu ir lá e morrer e tomar bronca do meu técnico. Como o meu técnico vai me dar bronca? Não, era engraçado. Quando eu era criança, chegava chorando em casa, ah, porque ele me bateu, ah, porque ele é bravo comigo. Ah, meu pai e minha mãe, ah, legal. Nossa, eu não quero mais, não quero mais. Aí eu jogava e eu levei no ar, não é? E aí, e hoje eu já treinei. Em 2008 eu dei um pouquinho de treine em São Caetano e eu fui fazer isso aí com um mercadinho. Aí a gente falou, não quero mais treinar com o Chico. Cresce o menino. Não quero mais treinar com o Chico porque ele é muito bravo. Aí eu falei, a gente, eu acho que eu... A Marina, a Marina, ela também trabalhou com a trilha de paz. de uma vez eu assisti a Marina num jogo. E aí eu falei, você acha que seu técnico é bravo? Ela, ah, eu acho. Você é igualzinho, os mesmos trejeitos. O pessoal do Paulo que estiver assistindo pode confirmar. Vamos dar um abraço para o Marcelo Barreto, seu irmão? É. Um abraço para o Marcelo. Tem uma pergunta aqui para os dois aqui, que eu e o Fernando estávamos discutindo essa pergunta hoje. É... Sem saída. Sem saída. Não é uma pergunta. Não é assim, todo mundo está falando sobre isso. Light, light, light. A gente tem... Alguém já pensou e se preocupou com algum ataque terrorista nos jogos? Sim. Isso é importante perguntar porque assim, tem um monte de gente falando, ah, é o Zika, tem gente que não está vindo por causa de ataque terrorista, né? A gente teve aí essa semana um pessoal da Guarda Nacional reclamando das condições lá, né? Então, a segurança vai ser para vocês. A gente sabe disso. A gente que vai assistir, a gente vai estar lá na arena, vai entrar e sair, tem uma segurança. Mas a segurança é para vocês, para vocês fazerem o trabalho de vocês. O show é de vocês ali. Como que está a cabeça em vocês? Vocês chegam a pensar nisso? Alguém perguntou para vocês? Eu não fico preocupada, por exemplo, com... É óbvio que tem o... Assalto, o assalto, mas no PAN, no Brasil, as meninas falaram que tiveram uma experiência boa, assim, até porque a gente não sabe se é verdade, até que ponto é verdade, mas dizem que governo e morro chegam num acordo, tipo, vocês ficam em paz, ainda sei quanto tempo, e a gente dá alguma coisa, a gente não sabe se isso é verdade. Mas elas falaram que tiveram uma experiência positiva em 2007, que foi tudo tranquilo. Mas eu, assim, aí eu tenho um pouco de medo, porque esses ataques fora, hoje, inclusive, teve um início, né, com o de ter. então, oi, estamos vindo aqui. E, assim, é muito imprevisível, você não sabe quem é, os caras adoram um evento que tenha visibilidade, entendeu? Então, assim, eu tenho medo, sim, nunca me perguntaram, mas eu tenho medo, porque é muito aleatório, né? Assim, ah, os caras escolhem aleatório. bom, eu estou tão focado na, eu esqueço, cara, eu esqueço do que está acontecendo no mundo, nessas coisas malucas que no mundo está dando uma virada, que muita coisa acontecendo que a gente jamais esperava, mas muita gente me pergunta, você acha que aí, galera, você acha que vai ter alguma coisa, evita, né, multidão, não sei o que tem, e tal, eu não estava no pano, não sei como foi a segurança, eu acredito que eles vão fazer uma boa segurança lá para os atletas, muita gente me pergunta, mas eu não paro para pensar que isso possa acontecer, e eu não sei, não sei. Não, tem tanta coisa para se concentrar, tem que ficar tirado por mais, capaz de um terrorista passar a ver, dá licença, tem que chegar no ginásio, tem que chegar no ginásio, olha, isso pode outro, nesse é um atletismo. mas muita gente me pergunta, eu falo isso, você está sabendo de alguma coisa, eu falo, não sei, não sei, você está sabendo das coisas que acontecem lá fora, mas não estou me preocupando, sabe, com isso, mas, eu estou sabendo da minha série, que eu tenho que acertar, que eu tenho que acertar, o Cris e o Marquinhos, falando de louco, também que eu peguei, aqui, não vai acontecer, vai depois, sai, o que eu tenho que fazer lá. O que assusta é, ainda mais ser leite, por exemplo, o Eduardo faz lá, faz a declaração, não comparem a segurança que vai ter no Rio com a segurança que teve em Londres, ou lá na China, entendeu? Mas agora que está precisando uma segurança muito grande, fiquei quando eu estava lá em Londres, ok, tinha uns atentados dentro disso, e na China também tinha, mas agora está intensificando o negócio, então assim, tem algumas horas para esses caras, o melhor seria servir um bolinho, né, faz um pouco aí, deixa passar, depois você comenta alguma coisa, pois é, não é porque esse comentário cabralho aí, fica lá, só puxou a frente, sai da tinta de bosta, na porta, pronto, acho que o meu programa, fica assim, deixa o outro, mas ele falou, mas do Zika me perguntam muito, o pessoal fora me pergunta muito do Zika, ah, mas e esse vírus, como é que está, o que é, o que está acontecendo, a primeira vez que eu perguntava, é sempre até, da crise também, o que está acontecendo, o que está acontecendo no Brasil, o que está, política, ixi, eu estava morando na Itália, e as pessoas falam assim, mas eu posso assistir os jogos, eu falei, você pretende ficar grávida, você pretende ficar grávida, não, ah, então é só uma gripe forte, porque acaba sendo uma gripe forte, se a mulher está grávida, é, elas poderiam também fazer, como tem um certo político aqui, que eu não montei, quem falou, foi um programa que eu estava ouvindo na rádio lá, e aí tem um político que disse, que a melhor solução para a Zika, ele está torcendo para que as meninas, antes da idade reprodutiva, já peguem a Zika, porque elas têm um antipop, entendeu, e aí que elas já crescem imunizadas, não tem uma genialidade, mas o Marcelo, o Marcelo, o irmão do Chico, quer saber, há quantos anos você treina polo? dezenove, 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 dezenove anos, meu vô, meu pai, pai da minha mãe, fez pó, e eu não sei a história, porque eu sou o caçula da família, mas perguntar para eles, eles vão saber falar, aqui em São Paulo? em São Paulo, deve ter a história dele, são nove anos, eu sou uma das idosas da seleção, é uma coisa, ah, Chico, mandar um abraço para o pessoal de Ribeirão Preto, e doce por você, Leu Ribeirão! A gente tem a ideia de fazer esse programa, também o informativo, a gente trouxe os dois para fazer essa entrevista, para esse bate-papo legal, e algumas informações pequenas, o Diego vai ser o nosso especialista em lutas aqui, então ele vai falar um pouquinho do taekwondo, como que está organizado, porque muita gente não sabe como é a organização do taekwondo, e algumas notícias rápidas, como por exemplo, essa semana saiu a convocação olímpica da, da equipe que vai para a natação, para os jogos, então está fechada, são 33 atletas, e a comissão foi nomeada essa semana, estava na busca pelos critérios técnicos, então saiu a comissão, o Brasil vai com os técnicos, vai com o Alberto Silva, que é o Albertinho, vai com o Fernando Vanzella, vai com o Mirko Cevales, André Ferreira, vai com o Brett Hawke, vai com o Dudu, o Eduardo do Minas, do Clube, e vai com o Carlos Henrique Matheus, tem uma credencial ainda para os técnicos, que tem mais um atleta só, e que vão competir, eu acho uma iniciativa legal, que assim todo treinador pode acompanhar, ser um atleta na Olimpíada, não é o caso dos dois, que vão ter os treinadores lá, mas a gente acha uma iniciativa legal, e como é que está organizado esse Taekwondo nos Jogos? São todas as categorias de peso, vão 200 mil lutadores? Eu vou explicar mais ou menos como que funciona o Taekwondo nos Jogos Olímpicos. O Taekwondo, normalmente, ele tem oito categorias de peso, no masculino e oito no feminino. Para entrar nos Jogos Olímpicos, o que aconteceu? As lutas nós já ocupamos uma certa quantidade de medalhas, hoje se a gente somar o Taekwondo, o judô, a luta olímpica, o boxe e a esgrima, que por conceito é luta, é um jogo com jogo adversário, se a gente pegar essas cinco modalidades, e aí pegar as medalhas de ouro, prata e bronze, dá quase 25% das medalhas dos Jogos Olímpicos. Então, assim, é uma quantidade de medalhas considerável. Aí você pega, por exemplo, um país, sei lá, Cazaquistão, um dos países do leste europeu aí, que vai muito bem em alguns jogos, os caras disparam um adequado de medalhas, só tipo sendo bom, sei lá, para muitos países que é bom no wrestling, no boxe, aí os caras conseguem disparar muito bem. Então, para entrar nos Jogos, um dos pontos foi diminuir a quantidade de categorias. Então, no Mundial tem oito categorias, nos Jogos Olímpicos tem quatro categorias de peso, quatro categorias de masculino, e quatro na feminina. Aí uma particularidade do Taekwondo, o que acontece? Um dos pontos para entrar é que não podia ter um país meio que dominante. Então, na época ainda a Coreia era um pouco mais dominante, tudo mais. Então, o que acontece? Nenhum país pode levar as quatro categorias masculino e quatro feminino. Cada país só pode selecionar duas categorias, mesmo que tenha classificado. Tem países que tem classificado, se for por ranking internacional, tem classificado mais que isso, mas eles não podem levar. Tem que selecionar duas do masculino e duas do feminino. Por conta disso, o Taekwondo, ele é uma das modalidades que é menos, por exemplo, é uma das únicas modalidades que tem pais africanos campeão olímpico. Então, por exemplo, o último Jogos Olímpicos no Pesado, foi um africano que ganhou. Então, desculpa, no Pesado não. No Pesado foi prato, foi prato, desculpa. Segurado, segurou, 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 segurou o Duduzinho aí, tá tudo bem, tá nervoso. Mas, enfim, o ponto é, não pode levar todas as categorias. Então, são quatro categorias do masculino, quatro feminino, nenhum país pode levar todas. Como que funciona normalmente o critério pra entrar nos Jogos Olímpicos? Então, tem que estar entre os seis primeiros do ranking olímpico, tem o ranking mundial e tem o ranking olímpico. Tem que estar entre os seis primeiros, esses são os critérios. Ou, tem que pegar prata ou ou ouro nas seletivas continentais, tirando a Oceania que é só o primeiro, porque tem dois países. Além disso, tem quatro vagas pros países sede, pro país sede, então, dois masculinos e dois femininos, e tem mais quatro vagas que é a indicação da WTF, aí eles selecionam. Então, é basicamente esses os critérios. No Taekwondo aqui no Brasil, como que foi, como que aconteceu? Uma das atletas tinha a vaga, ele estava entre os seis primeiros do ranking olímpico, que é a Iris, então a Iris já meio que estava classificado, aí o que aconteceu? A confederação conversou com ela, porque se ela quisesse, a vaga era dela, só que qual que era o problema? Se ela se machucasse, ia a próxima do ranking, a sétima no lugar do ranking, não ia ela. Então, ela acabou largando mão dessa vaga, mas a confederação vai usar a vaga do Brasil pra colocar ela, aí, cada vez que se machuca, vai uma reserva do país. Então, basicamente, a gente tinha em disputa aqui nacionalmente mais três vagas, a seletiva dessa categoria que foi só pra ver quem era a reserva. Aí foi feito um processo seletivo, primeiro teve uma seletiva aberta, todo mundo podia participar, aí foi o campeão da aberta pra seletiva fechada, os dois primeiros do ranking nacional, a seleção brasileira, o titular da seleção brasileira, aí foi feito mais duas seletivas fechadas, um selecionou três, depois teve mais uma seletiva final, que todo mundo tava contra todo mundo. São doze? Foram três seletivas. Aí essa final... Fez a seletiva, fez a seletiva, faz a da seletiva... Então, mas é que essa última seletiva era a pule, eram três pessoas, todo mundo tava contra todo mundo. E aconteceu de, por exemplo, primeiro ganhou de segundo, ganhou de terceiro, ganhou de primeiro. Aí roda de novo. Aí acontece de lutar de novo. Então eles podem ficar lutando três vezes seguidas. Mas nunca se concentra, não se concentra. Olha só, o Chico fez uma parte de novo aqui. Essa pergunta da Marina é uma pergunta um pouco... Se a seleção não fica concentrada, não tem tantos juntos. O Diego pode falar porque não trabalha com a modalidade, viu gente? Não é a orelhada aqui não. O trekundor, infelizmente, a seleção se concentra em alguns campings especiais. Eu fiz um curso organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro que foi de dois anos, a gente chama Academia Brasileira de Treinadores. E a gente teve dois estágios internacionais, um técnico espanhol e o outro técnico iraniano. E os dois técnicos, uma das críticas que a gente fizer é a seleção que você não treina junto. Você tem que ser os melhores pais que não ficam treinando juntos sempre. E na luta, o nível dos seus pais é realmente determinante para o nível que você atinge. então isso é um problema que a gente tem. A seleção, ela não treina junto, ela treina os clubes, treina junto também. Então, tem clubes fortes ali que treinam junto, mas a seleção em si, ela se concentra em alguns períodos do ano. Rapidamente, só duas perguntas muito rápidas. Leonardo Alves, se a organização e segurança como no polo aquático e ginástica é a mesma que uma modalidade que tem mais espaço na mídia, eu acho que na Olimpíada é praticamente mais ou menos igual. Padronizado. E o ARC, vocês acham que vai ter alguma melhoria na modalidade de vocês de estrutura e divulgação depois da Olimpíada? O ARC não é pesado, hein? Vai! 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 Vai ser, né? Para a gente, o bloco da ginástica melhorou bastante. A gente teve que o Ministério do Esporte, eles tiveram que equipar o país, a gente tinha um ginásio do Brasil, a qualidade era muito ruim para a gente treinar e, querendo ou não, a gente foi nessas condições que a gente conseguiu a vaga. Mas eles tiveram que equipar o país. Hoje o país tem alguns centros espalhados pelo Brasil que isso vai ficar. então já foi a Olimpíada já trouxe essa melhora para a gente. E depois da Olimpíada, pelo menos a questão de estrutura vai ficar. Agora, se vai continuar um incentivo financeiro, se vai continuar um apoio, aí a gente não sabe. E a gente nem se preocupa também no momento. E na mídia também, a gente nem quer saber disso. mas, pelo menos, questão estrutural de aparelhar, de ginásio, a gente tem. Bom, bem melhor do que as canções. Bom, antigas, agora... O Paulo vai criar piscina. em tudo quanto é lugar, desapego, 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 caralho. Na verdade, assim, melhora teve de investir... O problema do Paulo realmente era... Fora esse problema estrutural enorme que a gente tinha, que não ia ser com investimentos de dois anos ou dois anos e meio que a gente consegue mudar essa quantidade de equipe, que a gente está falando, isso é a longo prazo, né? A gente não consegue falar de um ano para o outro ou que nem eu falei de cinco anos. investimento em viagens, sim. A gente teve uma melhora muito grande nesse aspecto. A gente teve uma melhora que você falou em estrutura para as próprias atletas, por exemplo, financeira, porque era uma... A gente acabava, na época, pagando quase para jogar, entendeu? Foram os clubes que davam apoio, que são realmente... Mas, assim, depois da Olimpíada é um grande ponto de interrogação para a gente. Para tudo. É... Porque a estrutura que a gente falou, nudo, a não ser esse projeto ABDA que tem em Bauru que foi incentivo lá do... Se chama Cláudio, mas esqueci o sobrenome dele até. Fora a iniciativa dele de construir essas duas piscinas e o estádio lá Olímpico, você quase... A gente, assim, não sentiu um investimento tão grande para a estrutura. Curiosidade minha, não tiveram países que vieram treinar, aqui, fazer uma aclimatação, tipo, visitar, fazer algum jogo amistoso no Polo também. Em novembro do ano passado a gente teve um campeonato no Rio de Janeiro, mas, então, teoricamente, esse ano a gente teria o evento teste em abril. Cancelaram o evento teste que ia ser na opcional do estádio ali. Então, em novembro a gente fez o campeonato, só que não foi nem na opcional oficial, entendeu? Nem com as equipes que vão... para o país para receber... Não, não. Isso foi diferente, porque tiveram que equipar... Voltaram, sim. Voltaram a pergunta? Voltaram a pergunta? Alô, outra pergunta? Você foi psicológico? Tem, tem. Para lá. Eu vou falar, eu queria saber, uma questão psicológica, uma questão, um problema... Eu queria entrevistar os entrevistados, Hoje é noite, Chico e Marinho A gente veio aqui fazer entrevista Na verdade a gente queria agradecer A presença dos dois, muito obrigado Nós vamos tentar juntar o vídeo em um só Para não ficar picado Mas pelo menos o agradecimento da gente No primeiro programa Uma coisa que a gente tem ideia Que continue E desejar boa sorte Que vocês tenham muito sucesso E façam o melhor de vocês lá A gente vai estar junto com vocês Eu não preciso dizer para os dois Que a gente está aqui para apoiar vocês O Fernando tem um recado A gente conseguiu um patrocinador Primeiro que a gente está olhando para a estreia Esse é o cachê também A pizzaria aqui de baixo Se quiser dar um patrocínio também Quem te vê aí é filho Nosso amigo Nosso amigo Luíde Luíde Turisco, preparador físico Da Seleção Atuca de Handball Até dar um informe rapidinho Que muita gente viu aí no Facebook Na internet Os caras fazendo raft Os caras fazendo subida na pedra E fazendo luta lá de Jiu Jitsu Eu quero dizer para vocês Que aquilo estava dentro de uma programação Onde o treinamento pesado Que os caras racharam o pau de treinar lá Não foi filmado Tá certo? Tinha uma programação E dentro dessa programação Foram eleitas algumas atividades Que condiziam com aquilo que estava sendo feito Ele fez um trabalho de força máxima E depois ele colocou Teve aquela subida na pedra grande Foram quatro horas de atividade Então teve trabalho de força Trabalho de resistência Enfim E uma atividade de integração do grupo Porque subir e fazer uma caminhada nesse sentido Não é fácil Ele falou que eu conversando com o Luíde Ele disse que o trabalho mais Mais de integração Não, que não teve tanto a questão da parte física De condicionamento Foi o rafting E aí era uma questão de colaboração De cooperação De integração do grupo De união ainda maior da galera lá Isso foi em Atibaia Depois foram para a Rujão E fizeram os trabalhos técnicos Terça-feira agora eles viajaram para a Dinamarca Vão fazer dois jogos para a Dinamarca lá Chegaram e já fizeram uma atividade regenerativa Após um longo período de viagem Já começaram os trabalhos na musculação E à tarde eles estão fazendo trabalho de quadra Jogam sábado contra a Dinamarca E logo em seguida o segundo jogo E já retornam para o Brasil dia 22 Sendo que dia 25, 27 Já estão na vila para a disputa dos Panamericanos Dos Jogos Olímpicos É que já está noite da noite Opa, tá noite É o pai da noite Eu já estou viajando aqui E aí o Luíde deixou o seguinte recado Ele é dono de um estúdio Estúdio Tadasti Tá certo? E lá ele tem aulas de yoga para atletas Enfim, trabalho de exercícios funcionais E etc Tudo que tem ali no estúdio Ele diz que quem estava aqui Assistindo o programa E ligar para o telefone dele Ele está aqui a partir do dia 20, 22 Ele está por aqui No telefone 984636621 Tem uma aula grátis Dizendo que acompanhou o esporte falado Tá certo? E aí ele apresenta lá o estúdio para vocês Ok? É isso Muito obrigado pela audiência de vocês No primeiro programa Obrigado aos convidados mais uma vez Estamos aqui na torcida Tenho certeza que vocês vão fazer o melhor Para representar o Brasil E nós ficamos aqui na esperança de alguma medalha Ok? Muito obrigado mais uma vez Valeu Obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco do nosso esporte Vale boa sorte para o programa Espero muito sucesso para vocês Muito legal a iniciativa Vai ser um canal aberto Você sempre fala desses esportes aí Eu também quero agradecer Iniciativa muito bacana De poder De uma forma humilde aí Poder divulgar um pouco mais nosso esporte Que continue aí esse programinha Eu acho que muita gente vai curtir Saber os bastidores de alguns esportes aí Que a gente sempre fica na expectativa Agradecer o grande cachê, né? Eu vou mandar um grande abraço para todo mundo Que está assistindo E agradecer a vocês mesmo A oportunidade E tamo junto A gente te agradece Não sei se eu parar aqui E continuar a delega o vídeo É, vai continuar a delega Mas é isso Valeu, gente Valeu, gente Até a próxima Tchau, tchau